Olá, eu sou a Josefina Catarina, bom dia pessoal. Hoje eu quero mostrar para vocês o pé de alporquia que eu fiz no limão tai chi. Aquele limão tai chi que eu fiz alporquia, que criou as coxanilhas de raiz, ó, é aquele limão. Olha como está lindo, ó. Olha só a lindeza desses galhos que criou, ó. Está muito lindo ele. Olha o tamanhão disso aqui. Está uma árvore. Só que ele deu bastante flores esses dias, mas não acabou caindo as flores. Ainda não deu fruto, mas eu acho que logo, logo ele vai frotificar. E essa aqui, ó, é a parte de baixo, ó, da alporquia que eu tinha cortado. Olha como está, ó. Brotou, está super brotado, ó. Bem bonita. Agora aqui está, está mudando essa folhinha aqui. Eu vou ter que passar alguma coisa nela. Olha aí, ó. E aqui, aqui esses dias eu fui mudar ele de lugar e bati nesse galho aqui, ó, e rachou. Daí eu peguei e resolvi de atar aqui, ó, para ele colar. Ele está aqui, ó, tadinho. Acho que eu vou salvar aquele galho. Esse aqui depois eu tenho que tirar, porque está nascendo para dentro. Mas está super bonitão. Olha aí, ó. Que eu disse, ah, esse aqui eu acho que vai vai brotar. Esse aqui, ó, aqui foi cortado, ó, o porquinho ali. E daí ele nasceu esses, esses três galhos bem grandes. Tinha nascido mais um por aqui. Eu fui mexer nele e quebrei. Mas está super lindo. Então, eu queria mostrar para vocês, para, acho que talvez para o ano que vem eu já, já vou ter limão taiti aqui nesse pé. Mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Um abraço, curte o meu vídeo, se inscreve no meu canal e tenham um ótimo dia.